Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Sr. Pimpa e hoje estamos de volta para mais uma gameplay de Mighty Morphin Power Rangers The Movie. Então antes de iniciarmos o vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei, que ajuda muito na divulgação do canal. Também aproveita e comenta aí o que está achando dessa série. Se não é inscrito, se inscreve aí e assine o sininho de notificação para não perder nada de nenhum episódio que sai daqui do YouTube. Deixa aí ativo. Lembrando que se você quiser ver, esse é o quarto episódio, quer ver os anteriores? Vai ter um card aqui com a playlist desta série do episódio anterior, ou a playlist já saiu tudo. E também tem outra playlist de Power Rangers aí em cima, que foi de outra série que fizemos, no mesmo molde. Vídeos curtos, só para você ir acompanhando essa gameplay. Beleza? Dados os efeitos recados, simbora. Quarta fase. Vamos lá, Adam. Essa aqui é uma das fases. Ó, essa aqui é punk, hein? Essa pode ser que nós vejamos um game over, tá, gente? Vamos ver se eu consigo passar de boa. Espero que eu consiga, né? Eu tenho o costume de vir nessa fase com o Billy, mas dessa vez eu troquei, né? Vamos ver se eu consigo passar de boa. Vamos lá. O chefe dessa fase, ele é terrível. Opa. Eu errei ali bonito, hein? Bora. Estamos indo bem, estamos indo bem. Não tomamos nenhum dano assim considerável até o momento. Ah! Deu certo aqui. Só porque eu falei, eu tomei o dano. Vamos lá aqui. Aqui desce de novo. Aqui de novo. Beleza. Estamos indo bem, estamos indo bem. Dá para ganhar mais um life aqui, hein? Deu certo. Deu certo. Aqui. Deu certo ali. Nossa. Tá, vou pegar aqui primeiro e aqui eu bato. Tá, eu acho que eu vou acabar transformando ali na frente, né? Ó. Cara, eu não queria transformar agora. Eu queria ver se dava para a gente segurar até o chefe e eu tentar destruir o chefe. Vamos ver se dá. Se der certo, menos mal. Ele não está diminuindo, parece? Aí, magnífico. Acho que vai já dar um dano... Bom, né? Ai, eu errei. Ai, eu errei. Tá, beleza. Eu tinha errado um pulinho ali. Era para dar um pulo para trás assim. Eu errei. Tá. Agora a gente sai daqui. E vai ter uns inimigos vindo para esse lado. Eu sei que agora... Eu não lembro se é essa parte... Ah, esse bicho aqui, ele toma dois hits. E esse aqui também. E eu estou péssimo para dar dano, hein? Olha. Tá, tem um lugar aqui que a gente consegue até recuperar um HP. Ali para frente. Agora é a segunda parte, né? Ficar esperto aqui. Por causa disso. Ah, mentira. Esse treco aqui, ele dá um dano cabuloso. Tem uma vida aqui. Eu lembro que tem. Eu esqueço que tem que fazer isso. Oh, caramba. Beleza. Eu lembro dessa... Ah! Tem um... Eu lembro desse... Desse boss. Muito dele. Porque esses negócios aqui, que a gente vê no chão. É de um item. Que o Billy faz. Se eu não me engano. De um episódio que o Billy faz. Então... E é bem legal o episódio, inclusive. Aproveita. Vou pegar isso aqui. Rápido, 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 rápido. Vai, vai, vai. Aí, ótimo. Eu vou tentar bater nele. Vem aqui, vem aqui. Vai, cara. Fica esperto com esse chefe. Ah! Rápido da mãe. Mãe! Vem aqui. Volta aqui, fi. Tem que tomar cuidado, que ele faz um golpezinho tão chato. Ah, sim. Esse aí, também. É esses negócios aí. Nossa, isso... Sobe. Dá até pra você, tipo, bater nele de novo ali. Aí, boa. Pra aparecer isso aí. Desce. Ele joga um desse, tem umas horas, que é lento. Não for agora. Não. Ah, que bom. Eu errei o treco. Perdi o... Ah, não vou nem tentar. Vem de novo. Vem aqui. Tá. Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Uh! Nossa. Nem vou arriscar. Ah, ele não jogou os fraquinhos, né? Eu acho que no hard ele joga. Ah, agora que eu queria te bater. Vem. Não vai descer, não. Acabou. É, até que ele foi fácil. Ganhou uma vida. Não fez mal a gente também perder. Bom, tá aí. Passamos da quarta fase, né? Ahn. A próxima fase. É bem legal a próxima fase. Inclusive, é a penúltima, se não me engano. Então, não esqueça de deixar o seu gostei, que ajuda muito na divulgação do canal. Comenta aí o que está achando dessa série. Se não é inscrito, se inscreve. Porque tem coisa boa vindo aí. Beleza? Um grande abraço a todos vocês. Falou. E até o nosso próximo vídeo. Fui! Fui!